E aí pessoal, beleza? Quem tá falando é o Macleito Osato Sejam todos bem-vindos aqui ao Grande Motovlog Hoje, nesse vídeo, eu vou dar dicas pra vocês O que eu faço, né? Vou dizer pra vocês o que eu faço Quando eu estou viajando Em que parte da pista eu fico quando estou viajando Então, vou falar isso aí logo depois da vinheta E aí pessoal, gostaram desse negócio aí logo depois da vinheta? Eu estou pensando em fazer assim, começo o vídeo e tal Eu ponho logo depois da vinheta Aí sai a minha vinheta E aí eu sigo falando logo do assunto do vídeo Bom, eu quero falar nesse vídeo Vou dizer pra vocês como que eu me comporto na estrada Em que posição da pista de rolamento eu fico E por quê? Bom, eu costumo ficar Na maior parte das vezes É que aonde eu tô Aonde justamente passa a roda dos carros Por alguns motivos O motivo principal é Geralmente, aonde passa a roda dos carros É a parte mais limpa da pista Certo? É a parte que as rodas dos carros já passam E já vai tirando poeira, sujeira, detritas Que tem ali Então acaba ficando mais seguro Pra você andar Outro motivo pra eu procurar andar Sempre nessas partes Onde passa as rodas dos carros É por questão de buraco Por quê? Se tiver buraco Na direção onde vai passar as rodas dos carros O carro vai desviar E aí você vai ver com antecedência E vai poder tomar uma atitude com antecedência Para desviar do buraco também Se você andar aqui no meio da pista Aqui, por exemplo Onde eu tô Agora No meio da pista Entre o passar roda dos carros e dos caminhões Se tiver um buraco aqui E você, por exemplo Tá perto do caminhão Em alta velocidade Você vai ter menos tempo de reação E quando você ver o buraco Já vai estar em cima Você não vai Que o carro não vai desviar do buraco Já que ele vai passar no meio Entre o buraco O buraco vai passar no meio do carro Então ele não vai desviar Então Você andar aqui Onde passa as rodas do lado esquerdo Ou aqui Onde passa as rodas do lado direito É o local mais seguro Tanto pra questão de Pegar o asfalto mais limpo Mais Mais Sem detritos Do que você andar aqui Entre as rodas dos carros E nessas situações que tem Veículos aqui no acostamento Eu venho pro lado Onde passa a roda do lado esquerdo Tem um acidente ali, inclusive De forma que eu passe um pouco mais longe Dos obstáculos Tá vindo o carro por aqui Me ultrapassando Eu me posiciono Aqui Onde passa as rodas Dos veículos de quatro rodas Os veículos grandes Onde passa as rodas do lado direito deles As rodas direitas Porque aí Fica livre Aqui pro cara Me passar E Principalmente A questão de turbulência Do vento Que vem uma carreta te passando Você te vê ali Onde passa as rodas do lado esquerdo Na outra pista Passa uma carreta A turbulência Te suga Pra cima da carreta Você tem que já Passar Já aconteceu isso comigo Tanto com carreta Quanto com ônibus de excursão Na linha vermelha Então É Tem vários motivos Né São vários outros motivos Tudo relacionado A segurança A postura Por exemplo Eu vou ultrapassar ali O carro entrou Tudo bem Vamos ultrapassar essa carreta Que tá aí na frente Eu tô indo por aqui Né Onde passa as rodas Do lado direito Dos veículos Aí eu vou ultrapassar Vou me posicionar Pra ultrapassar Então Eu vou me posicionar Onde passa a rodas Do lado esquerdo Que aí eu já tenho Uma visibilidade melhor Né Isso tanto faz Se pista É Assim Pista dupla Né Pista Com duas faixas De enrolamento Em cada sentido Pista única Podemos dizer Né Que é tudo no mesmo sentido Ou pistas De mão dupla Né Uma faixa vai Uma faixa volta Você acaba tendo Uma maior visibilidade Na hora de ultrapassar Você se posiciona aqui E aí você tem Uma visibilidade Faz a ultrapassagem Como é a carreta Eu venho pra pista Do lado de cá Pra onde passa a roda Do lado esquerdo Pra mim passar O mais longe possível Da carreta Pra evitar De pegar turbulência Esse carro Tá muito lento Vamos terminar De passar aqui Que esse carro Tá muito lento E fica prestando Atenção Porque Sei lá Pronto Pronto Agora vou voltar Pra lá pra minha pista Tem um carro Mais rápido Que eu tô conversando Com vocês E não quero correr muito Mas voltando Assunto Eu passei E vim aqui Pra faixa de rolando Pra onde vai o pneu Direito Dos veículos De grandes Agora mesmo A carreta Que eu tinha passado Vai me ultrapassar Mesmo aqui Eu estando nessa parte Da pista Da faixa Eu sinto a turbulência Bem grande Ali é muito pior Então por isso Que eu costumo andar aqui Que a carreta vai me passar Eu vou sentir muito pouco A turbulência Agora vou me preparar Pra ultrapassar o caminhão Vou vir pro lado esquerdo Da faixa Onde passa as rodas Esquerdas Não tá passando A roda esquerda Do caminhão Que aí eu tenho maior visibilidade Se fosse a ficha de mão dupla Aqui eu tô tendo visibilidade Até lá embaixo Até o final Até onde alcança a vista Tô tendo visibilidade Se possa ou não Ultrapassar Deixa eu passar esse caminhão aqui Que eu vou falar também Outra coisa importante Porque eu não ando No meio da faixa de rolamento Agora eu vou me posicionar Aqui do lado Direito da pista Outra É coisa muito importante É dias de chuva E também até dias sem chuva É de você não andar No meio da faixa Aqui ó Nessa posição Que eu tô fazendo agora Por quê? Deixa eu me posicionar aqui Do lado esquerdo Porque eu vou ter que fazer Outra ultrapassagem Porque geralmente Né? O cárter do motor Tanto dos carros Quanto dos caminhões Os eixos Né? Tudo isso É... Eles ficam centralizados No veículo Eles ficam centralizados no veículo O que que isso acontece Quando eu vou ter algum vazamento De óleo O vazamento de óleo Vai ocorrer Na parte centralizada do veículo Justamente aqui Onde eu tô passando E aonde que o óleo Vai cair na pista Você tá escutando barulho? É um teste que eu tô fazendo Com a caixinha de som bluetooth Em baixa velocidade Você consegue escutar O aviso de radar Ela tá aqui no bolso da jaqueta Em alta velocidade Você não consegue escutar Não tem jeito Pra mim fazer o que eu quero fazer Eu tenho que ter um Último comunicador mesmo Mas voltando lá Quando tem um vazamento O vazamento Geralmente vai pingar aqui Até nos caminhões Né? Quando tem vazamento do Do óleo diesel Geralmente os vazamentos São sempre aqui na parte central O que acontece? A chance de você encontrar Uma mancha de óleo Né? Uma poça de óleo Aqui na parte central Da faixa É muito maior Em dia seco Você não tem tanto perigo assim Você até tem Porque se acabar de vazar Se passar em cima Você pode ver Você vai escorregar Mas passou alguns Poucos minutos Já cerca Mas em dia de chuva Não Vai ficar aquela mancha ali Até parar a chuva E secar Até chover bem forte Pra que a mancha Seja lavada A sujeira toda Vai pro canto da pista E aí fique tranquilo Mas se passar logo na frente O caminhão E parar de chover Aquela mancha Vai ficar durante bastante tempo E a chance de a mancha Estar aqui no meio Da faixa de enrolamento É quase certa Que vai ter Então É mais um motivo De você andar aqui Por onde passa A roda dos veículos Porque se por acaso Né? É... No bocal de tanque Por exemplo Do caminhão Vazar óleo diesel Do lado de cá Geralmente é do lado de cá Que são os bocais de tanque Dos caminhões O próprio pneu dele De outros carros Que vão passar Vão limpar esse óleo diesel Da pista Então a chance De o óleo diesel aqui É passar É... Ser limpo rapidamente É muito maior também Do que ali no meio Né? Da faixa de enrolamento Então A chance de você encontrar Uma mancha de óleo Uma poça de óleo diesel Alguma coisa Que possa fazer você escorregar Você andando ali No meio da faixa de enrolamento É muito maior Do que você andando aqui Onde passa a roda dos veículos Tranquilo? É essa dica Que eu procuro seguir Eu fui pra São Paulo Várias vezes de moto Moto pequeno De baixa velocidade Estou sempre fazendo esses passeios Vocês veem aí no canal Né? Eu fui pra região dos lagos Voltei Tanto com a intruda Canhéz Crosser Twister É... Cara Eu pego muita estrada Pra vocês verem aí Bom acho que eu não faço Viagem de 10, 20 mil quilômetros 5 mil quilômetros Mas minhas viagens aí É mais longas Mil quilômetros Mas é bastante tempo de estrada Né? O dia inteiro na estrada Então É a pouca experiência que eu tenho De estrada Eu seguindo essas dicas Que eu faço É isso que eu faço Pra me posicionar Né? Como eu sono na estrada Que vai ser até esse O título do vídeo É essa Eu nunca passei perrengue Eu passo perrengue E as pessoas me fechando E as pessoas me fechando e tal Mas isso Seguindo essas dicas Eu estando aqui Se o cara vier aqui Pegar meia piste E entrar logo na frente É menos pior do que se eu tiver no meio Né? Porque no meio O cara vai passar colando Eu estando aqui O cara vai passar perto Mas não estão colando Ou seja Vai ser um que tem menos filho da mãe Mas eu vou sofrer menos risco Também Então Seguindo essas dicas Você consegue pegar a estrada aí Com a sua moto De qualquer cilindrada Com mais segurança E no caso de emergência Aqui eu estou muito mais perto Do acostamento Eu venho jogando acostamento Menos chances de ter óleo De ter que desviar Aí passar uma força de óleo E aí no meio do desvio Posso cair Aqui não É menos chances de ter Força de óleo Eu posso jogar rapidamente No acostamento Com menos risco de me escorregar E aqui como eu estou mais perto Eu estou vendo a situação do acostamento Né? Se eu vou ter condições ou não De jogar numa situação de emergência Mais fácil Com mais propriedade É Com mais propriedade Já que eu estou mais próximo Estou vendo com mais nitidez Podemos dizer A situação Então eu acredito que Você andar Aonde passa a roda Dos veículos grandes É a parte mais segura Para você Quando você está na estrada Beleza? Bom Era isso Eu queria falar com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo E compartilhe o vídeo aí Com todos os amigos aí Que tem moto Para mostrar que você pode viajar Com segurança Essas são as dicas Que eu Né? São as É a forma como eu ando Eu acredito que você Como não Tenho perigo Seguindo essas dicas Acredito que vocês também Vão ter Vocês avaliem aí Experimentem aí E façam as suas próprias dicas aí Lembre-se Viajar sempre com segurança E cautela E tentando prever A merda que os outros vão fazer Valeu? É isso aí pessoal Obrigado por assistir meu vídeo Até o próximo Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma